É dança, é diversão, é charme, é brincadeira, é expressão. Isso é dançar. E aí, mudem as vertentes da cabeça de vocês. Estou dançando, estou dançando. Nada, se você consegue, você não vai aprender de alguma forma. Seja se aproveitando da dança. Seja dançando, faça dança para vocês sempre. O resto, acontece com qualquer dança, não é dança. Beleza? Beleza. Tá bom, vamos lá. Cavaleiro, vente para a sua dama. Dama se está aqui com a deus quatro, não é? Uma pode ficar aqui, olha. Vem cá, entra aqui, olha. Vem cá, entra. E você, vem cá. Vem cá, entra aqui com o braço, tá aqui, olha. Braço de tiro. Isso aí. Muito bem. Cavaleiro, na direção do esquerdo. Dama, de frente para a sua terceira. Primeira coisa, malandragem, como eu falei, olha. A minha dama está ali, olha. Eu vou pisar para a minha dama, eu piso mais ou menos na direção entre a perna dela. Vou abraçar a minha dama, sempre por baixo do braço dela, na estápula dela. Não é na estrutura, tá? Lá, lá na estápula da minha dama, eu piso meu abraço. Beleza? Entrega a minha mão, nunca, acima do braço da dama, não é que é esticado. Então, tá, vamos, você também vai dar uma estrutura de verdade. Aí, gente, primeira coisa. Cavaleiro, vai avançar para a perna esquerda, mas essa energia, ela não tem aqui, olha. Isso é bem firme. Então, só os motivos da dama. Cavaleiro, com o seu braço direito, você vai dar uma energia, com o seu tronco, para a dama ir para trás. Quando o cavaleiro der a energia, dama, pode pisar para a dama. Isso. Coloca o seu peso para trás, o braço do cavaleiro, olha. Cavaleiro, que tal é a dama de volta? Estou livre. Mais uma vez, eu fico, ó. Energizei a dama e tirava de volta. Mais uma vez, ó. Bebei e voltei. Segurei a mão dela. Nessa mesma energia, agora eu vou com ela. Quando o corpo dá a primeira energia, eu saio da dama. Pum, segura. Dama. Quando o cavaleiro levar, eu quero que você poste as suas costas na mão dele. Pode levar o seu peso para trás dele. Está sentindo, cavaleiro? Se não tiver sentido, pode reclamar com ela. Importante. Vem para o teu corpo. É pronto, tá? Quando eu falo de para trás, gente. É isso daqui, ó. Eu venho para trás. Meu corpo inteiro está para trás. Eu não preciso jogar minhas costas para trás. É, o cavaleiro vai sentir o seu interesse do lado direito. Dama, pula. Cavaleiro, botou. Vamos lá. Fez o abraço. Cavaleiro, intercala a perna. Abraça ele por baixo do braço da minha dama. Dama, já espera a conexão do seu parceiro. Vou dar energia para a dama e eu vou pra frente com ela. Encosta ela no braço dele e segura. Segura, tia. Aí. Agora, eu vou puxar a minha dama por mim, estabilizando ela. Fizem, fizem, parei. Muito bem. Importante. O braço que está lá embaixo na esquerda, é o braço de apoio da dama. Digamos que ela não colocou muita energia para cá, ó. Segurei ela. Estabilizei. Se esse braço for pra cima, ela não vai sem apoio nenhum. Então aqui, estabilizei a minha dama. Vê. E três de novo. Sete. Oito. Pisa. Um. Parou. Coneca. Fez aqui pra trás. Cavaleiro puxa agora. Dois. Três. Quatro. Muito bem. Continua o movimento. E cinco, seis, sete, parou. Beleza. A dama sabe que ela vai caminhar? Sabe. Ela sabe que ela é um, dois, três, quatro. Mas a dama não vai ser sozinha. Tudo que ela não faz, ela precisa de uma condição. Então, olha só. Ela está marcando aqui, ó. Observe. Eu vou dar o start pra ela. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Então, olha só. E aqui, ó. Oito. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir lá. Vamos lá. Tem que ir lá. E aí. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Isso Abraçou Intercalo velho Sete Corpo para trás Não esquece Cavaleira, abaixo do braço Olha o braço Isso, estou bem gravado Puxa a cama Dois, estabiliza Marcou Leva a cama na direção do espelho Fechou, ponto quadro Um, dois, três, quatro Base lateral Anda, anda Pisa e marca Anda, anda Pisa e marca Entrada de base casal Segura com um Um, segura Sente a dama, trava o corpo cavaleiro Voltou Dois, três, parou Segura um pouquinho assim Dama Eu quero que vocês joguem o corpo para vocês para o lado Do lado Do lado da direção Cavaleiro Se você sentir o peso da dama Eu quero que vocês traguem o corpo para vocês Segura O que não pode acontecer Se eu estou aqui do lado A minha dama já não pode ter Então quando eu estou aqui no quadro Vai jogando a gente Não pode nem cantar Quando eu passo a base Ela entra um pouco assim Se você não estiver firme Você vai para o chão E vai derrubar ela E aqui a hora entra para você Vê Nessa hora o cavaleiro Está firme Para todos os corpos Mais uma vez Abraço Sete Corte com um Segura Dama as costinhas no cavaleiro Puxou Puxou Dois Três Quatro Corte com o corpo Leva a dama na direção do espelho Cinco Seis Sete Andou Um Dois Três Marcou Um Dois Três Parou Entra com um Segura Um Coelho inteiro Cavaleiro Tirava o corpo É difícil Não é amor comigo Voltei Dois Três Segura Boa Leva na direção do espelho E Cinco Seis Sete Andou Um Dois Três Andou Cinco Seis Parou Muito bom Dama mandou Agora Eu quero fazer outra pezinha Segura a dama Vamos lá Estou segurando a dama Da dama Trabalhei o marco Para a esquerda Dama Para a direita Vamos sair da base lateral Uma caminhada Um Dois Três Bora Beleza A minha mão direita Esquerda É da dama Eu vou abaixar E eu vou soltar A dama Lá de baixo A dama Leva a mão Para a estrutura E eu coloco O meu corpo O que a gente vai fazer Inicialmente Dama Vocês vão ser o reflexo Do seu parceiro Ou seja Quando ele abrir a mão Você abre Quando ele te deixar Você pede Quando ele abrir Você abre Quando ele te deixar Você pede Quando ele abrir Você abre Quando ele deixar Você pede E que não pode ser A gente delega e a internet estiscada, a galera violenta, não vai dar certo, isso não tem coisa melhor, a galera violenta, a gente fechou, fechou, pensa assim, você não precisa ver, você precisa sentir, quando você sente, é instrumento para você conseguir agir, sabe? O que não pode acontecer quando está dando, isso aqui ó, a galera violenta vai ser não, o desejo está fechadinho, como se fosse uma ponta de barco, tá bom? Eu estou aqui segurando uma dama com o seito de gino, por conexão, isso é bem bom para vocês, quando eu abrir a minha mão, ela vai abrir, agora eu vou conduzir ela com a palma da minha mão, como? Eu vou fazer uma pressãozinha na mão dela, a mesma pressãozinha que ela vai devolver para mim, e aí aqui, eu vou andar, eu vou girar a minha dama, levando ela na direção de gino, eu vou passar, vou passar, vou abaixar e vou parar, beleza, vou pedir a mão para ela, pressão de novo, eu já dou a minha mão aberta, a palma da mão do cavaleiro, ela vira para baixo, a palma da mão da dama, ela vai virar para cima, o importante, energia não pode voltar, como assim? Aí eu vou dar energia para ela girar, a mão chega a ter estado de energia, energia é uma pressãozinha para segurar, ela não tem estado de novo. Então vamos lá, cavaleiro para a esquerda, vou fazer a pressãozinha agora com a mão direita, a palma da dama, a palma da cintura, a palma da mão do corpo, pressãozinha para baixo, e um, dois, abaixa e para, peço a outra mão, encaixe, soltei a outra mão, abri a minha mão, pressãozinha, pressãozinha, palma da mão do cavaleiro para baixo e um, dois, abaixa e para, peço, pede a mão, encaixou, pressionei, palma da mão do cavaleiro para baixo e a dama para cima, um, dois, três, parou. Muito bem, agradece a sua parceira, dama da mão, vamos lá, segura a mão, sete, oito, dei, um, dois, parou. O que o cavaleiro faz? Solta a minha mão direita, a dama põe a mão na cintura, coloquei a mão na perna, abri a minha mão, o dedo é aberto, deixadinho para o lado, pressionei a mão na minha dama e um, dois, abaixo e para, peço a mão em baixo, pressionei e um, dois, abaixo e para, agora, terminei, palma por palma, encaixa a mão e anda, um, dois, três e quatro, um, dois, parei, soltei a mão no corpo, palma por palma, abri, pressionei, um, dois, três, pede a mão, palma por palma e um, dois, três, encaixa a mão, anda, um, dois, três, e segura e segura. Continua. Cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, segura e segura. Continua. Cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, segura e segura. Um, dois, três, sete, parou. Lateral. Um, dois, três, parou. Cavaleiro, para essa hora, solta o abraço da dama, dama, mão na cintura. Só que agora, junto com a pressão, observe o que acontece com a minha mão. Então, eu abro, só você ainda não. Eu vou escorregar a mão, com pressão, certo? E aqui nesse intervalo, a minha mão passa, como ela está girando. Encaixa, para que ela possa segurar a mão. Tá? A obrigação para dama, é de nós jogar um copinho, para que segure a mão para o cavaleiro. Cavaleiros, a gente tem quatro dedos, certo? Se eu quiser, a quatro dedos da mão dela está no seu copinho, eu tenho uma opção, então, ela consegue. O que eu passo? Dois dedos de trabalho, para facilitar a pegada de mão. Então, faz assim, ó. Sem dobrar, a gente cai. Isso. Aí, a gente vai com o dedo de trabalho. É nesse dedo que a dama vai segurar durante o giro. Observa a minha mão aqui agora. Essa mão. Eu estou segurando a mão dela. Eu abri. Eu pressionei quando ela entra no giro. Eu coloco na dedo. E aí, eu uso o tiro dela para a mão. Verde? Então, vamos lá. Sintura aí na mão. Cavaleiro, para a sua direita, dama esquerda. Abre, mão. Paula. Quando eu chegar na metade do giro, eu já dou os dois dedos para ela. Dama. Vocês vão segurar o dedo do cavaleiro, só dá uma perna, tá? No meio do giro. Sete. Oito. E entra. Segura. Pega. Segura. Pega. Pega. Entende? Com a outra mão. A gente vai ser malandro. Né? Não precisa dar a mão para ela de novo. Mas é do dedo. Ela já pega ali. Certo? Só que agora, a minha palma da mão já vem para baixo. Então, o que acontece? Eu peguei aqui. Quando eu vou conduzir o giro dela, eu já estou tirando a palma da mão para baixo e passando pela frente dela. E aqui eu vou corrigir a dama. Dois. Um. Dois. Dois. Três. Abaixo. Dois. 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 Um, dois, três, pede a mão, conduzir o giro e um, dois, três, pede a mão, conduzir o giro e abracei, um, dois, abraço e base, um, dois, três, parou. Dando a mão, dou, agradece, mais uma vez, depois de fechar, vou mostrar a música, abraço, sete, oito, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, saiu, um, dois, três, e girou, um, dois, três, pede a mão e gira, um, dois, três, girou, abraço, parou e base, um, dois, três, parou. Vamos lá. Abraçou Vou rapidão, dois, sete Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Um, dois, três, girou Um, dois, três, girou Um, dois, girou Um, dois, girou Um, dois, parou Um, dois, três, quatro Boa Agradece Vamos lá Aí quando você uma vez que cada dama Entra na base no final Segura no quadro, cada dama O passeiozinho Segura três segundinhos pra rodar Só pra firmar o movimento Beleza? Vamos lá Abraço Abraço Um, dois, três, cinco Girou Segura 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 Se você uma vez que cada dama Se você uma vez que cada dama Em uma vez que cada dama Segura Atenção E não há de nada, mãe, vai me entendo E não me lembra que você se importa 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 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, virou, 5, 6, 7, 1, 2, virou, 5, 6, abraço, 1, 2, segurou, boa, palmas para vocês. E aí, a base vai dar um pouco rapidinho, vou falar uma coisa para vocês aqui, exercício de descartificado, como é fazer a base, para quem está chegando na parede vai pegar a parte mais legal, que é a parte da dimensão, a base assim, se vocês olharem contando perto, vocês vão ver se vocês vão fazendo a base, a base assim, só das vezes, mas para eu poder fazer assim, de qualquer jeito, ele não muda assim o peso, ele só ameaçou, isso, isso é transgredir isso, isso, é mais ou menos, a dano ela sente isso, toda vez que você faz isso, você atrapalha, para ela fazer isso, é a parte mais legal, aí você vai fazer isso, é a parte mais legal, aí você tem que tentar, vai fazer assim, porque você vai fazer algo que tem, dano, o cavaleiro só consegue até o fim, se você levar ele até o fim, então ele deu energia para você começar, aí você vai fazer assim, né, sempre índio, aí ele vai fazer assim, aí eu pinte só, então leva, visa, toda vez que eu faço cama, todos os meus irmãos me falam, nossa, nós estamos com muita energia dançando, não, nós estamos com muita coisa nenhuma, porque mesmo, é difícil você fazer dança, quantos são provas disso, quem dança mais tempo, os cavaleiros não produzem bem? quem está aqui dança, vamos lá, não, todos os campeonatos sonham, isso ainda não, os caras de campeonato dançam mesmo, os caras que fazem algo, não, mas esse é o cara que está aprendendo a perder de ar, ele sabe o quanto eu não faço, sabe o que ele faz? Ele só faz quando eu não sabe o quanto eu faço, porque se ele tem que conduzir, ele não conduz, e a Dan, como é que tem essa história? Ela fala assim, eu acho que não consigo dançar com ninguém, sabe porquê? Porque eles não sabem conduzir, e na próxima, é só, não é? que a verdade, o que é que eu vi, ok? A maioria dos professores, eles estão tão fechadas, o que eu vi, ok? O professor, gente, olha só, a maioria dos professores eles chegaram lá, ele fala assim, ó, você vai fazer estudando aqui, aí você vai estudando aqui, aí você vai fazer estudando aqui, aí você vai fazer isso, aí você vai fazer isso, aí você vai fazer isso, aí você joga o batido aqui, tá certo, beleza? Aí ele fala pra você, ó, a dama é o seguinte, 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 mas você acha que você está sabendo fazer, por quê? Porque ela demorou a ordem do movimento, e ela vai na atividade, e ela segue baixo, só pra você ficar com o seguinte. Então, eu sou síndico, e desde que eu comecei a dançar, o cara aqui, você está sentindo a minha condição aqui? Você está sentindo a minha condição aqui? Quando eu passo esse movimento, você está sentindo a minha condição aqui? Todos os momentos, você tem que sentir a energia do outro. Então, ah, claro, você tem um passo de chão, já não é tão simples, mas, olha só, você está sentindo a minha energia aqui? Ou você está gerando o que eu senti a água? Eu vou falar que já aconteceu muito, inclusive, quando eu tinha em escola, as duas bolsistas falavam isso pra mim, elas eram daí pra cuidar. Ah, o cavaleiro não produzia, e a gente já era sozinha. Por que ele não produzia? Ele já mesmo? Então, o cavaleiro, atitude, energia, energia não é força, energia, eu posso mostrar com clareza, porque você quer falar de produtos. E não ser bruto. Quando eu falo, um cavaleiro, ele propõe, quem gira? E se eu propuse ela não tirou? Aí eu vou levar, diria, satanássia. Mas, eu vou tirar, ah, oxi, sou muito melhor, eu pedi a gravadeira agora, sou desesperado, né? Então, eu propuse, ah, ela não foi? Você tem isso? Ó, um pouquinho mais de vez no próximo movimento, a recicla da minha transmissão. Ah, mas eu saí era pra cima. Eu queria que ela tirasse. A transmissão, ela parte antes do movimento acontecer. Antes do movimento acontecer. Eu não posso vir na hora, quando eu vou iniciar. Então, eu estou pensando, vai tirar tanto perigo, voa, 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 voa. A pollinga agora e eu preparo oك, eu não quero tirar, beleza? Ativo de hoje, então. Transmitência de peso, abraço e conexão e condução do cavaleiro, o tom da época da mão e se pra dar uma a mesma coisa. E o mais importante, tudo que vocês carregarem, não se deve, tá? Ah, mas esse é muito legal, porque eu vou fazer isso. Ele não faz um passo mínimo, é a função parceira. Que a montanha da cadeira dos primeiros exclusivos. É parceiro. Sabe o parceiro? Sabe o parceiro? Sabe o parceiro? Na aula, pode falar pra mim. Danilo, ele vai fazer isso. Porque eu vou fazer com ele. E aí, eu vou corrigir a conexão. Eu vou arrumar a condição dele. E aí, na hora que você vai falar pra pessoa, ah, agora sim. Agora eu não sei o que eu quero fazer. E sem corteira, eu vou sobre você. Fechou? Fechei. Feche a roda aqui, galera. Desculpa, eu vou passar um pouquinho do horário. Mas eu acho que isso é muito necessário para a emoção aí de vocês. O que vocês precisarem de mim? E aí, vocês podem estar clarificando. Ah, tá bom só pra mim. Ah, tá bom. A senhora. De cima, é sério. Ótimo. Obrigado. É igualzinho a sua forma. Ótimo a sua vida. Eu pergunto a vocês. É. Gente. Antes de ir embora, vamos dar um pouquinho do mundo? Eu não sei. Não sei se o ponto não, vou trabalhar na morte. Não. Gente, obrigado pela aula, obrigado por terem vindo, mais importante que tudo, não é o que vocês atenderam na aula, é o dia a dia de vocês, não é entregar uma hora que vocês falam, dois minutinhos, está na estação, está na rua, está em qualquer lugar, tem horário de almoço para o trabalho, está em casa, coordenado, pega lá, faz uma massinha, faz um movimento, sente o que tem movimento que está fazendo, isso vai te ajudar a conseguir apontar a sua aula, e eu sei que isso não tem a retação, beleza? E aí vai passar a aula e vai dar cuidado para vocês, fechou? Fechou! Então direito, tudo bem? Uma ótima semana aí para vocês, acho que semana é melhor, semana? Vamos lá, vamos dar cuidado para vocês, tá? Vem de uma hora, a gente está no estímulo aí, ainda só para vocês saírem, tá? Dança sem tendência, bom dia! Boa! Vamos lá, 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 vamos lá Obrigado.